E hoje, sem exceção, trazendo-nos um ritmo caliente, sexy, prepare-se para uma atuação de nos tirar o fogo. São o Soul Fusion! E os focos, me está quitando a vida, muito pouco a pouco, pouco a pouco. E a pergunta do que, para a Alemanha, sem cantar nem afinar, para que me escute a España. É um veneno que já é dentro, com a sangue metida. E o que eu vou fazer que me mate, sem que me haja sequer querido. Eu vou ser por ti, eu vou ser por ti, eu vou ser por ti. 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 E se me sentindo em parra, Escapando pra delante, Intentando olvidar, Toreando recuerdos de arte. Ai, ai, ai! Soul Fusion! Os incríveis Soul Fusion! É ver toda a plateia de pé, Que está repleta de claques, De candidatos adversários, A pausir-vos. Isto é de louvar, Inês, Pedro, Nágila, Nuno, Ainda bem que vocês se juntaram! Obrigado! Aí em casa, Nós estamos sem curiosidade de ouvir os comentários do nosso Júri, Mas primeiro vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo, E daqui a pouco já voltamos. Até já! E seja de novo muito bem-vindo, Aliás! Vamos então ouvir os comentários à atuação do Soul Fusion. Manuel! Sou eu! Sim! Olá, boa noite! Boa noite! Olha, isto, o que é que eu posso dizer? Vocês, pá, continuam magníficos. Estamos numa fase do Got Talent em que, de facto, Tudo o que aparecer aqui, é essa a nossa expectativa, é de altíssimo nível. E vocês começaram, começaram muito bem. A vossa atuação foi extraordinária. Como já tinha sido a audição, portanto, vocês seguem um caminho de, ou um percurso de qualidade absolutamente extraordinário para aí. Muito obrigado! Muito obrigado! Eu espero, sinceramente, que a margem, a capacidade que vocês têm de perceber o que isto é, de arriscar, de terem essa postura que é o que nós gostamos aqui no Got Talent, Portanto, não vêm aqui para jogar por seguro, vêm aqui para mostrar tudo e convencer as pessoas a votarem vocês. E eu espero que, lá em casa, as pessoas votem vocês. E é isso que eu desejo, vocês merecem ser finalistas do Got Talent. Muito obrigado! Cuca, nas audições tu falavas em sincronismo, que era incrível o sincronismo. Viste novamente esse sincronismo? Bem, o sincronismo e agora, ainda por cima, eles passavam de um para o outro no ar e, de repente, se trocavam. Bem, extraordinário também a interpretação que se faz com a coreografia que fizeram da música. A sério, olha, eu fiquei mesmo arrepiada e acho que nunca tinha ficado assim arrepiada com este género de dança. Vocês são mesmo de um nível incrível e é muito auspicioso começar este programa com artistas tão talentosos como vocês. Eu também espero mesmo... Eles, como Rúpula, já tinham convencido, não é? Vocês estiveram em 2018, como 16, e chegaram às... Finais. Às finais. E o Nuno e a Nájila estiveram connosco em 2020. E 2020. Exatamente. No ano da pandemia. E foram... Fizeram o caminho todo que tinham de ter feito, só não levaram a taça para casa. Será que é desta? Agora... Será a Sofia? Espero que sim. Merecem, merecem. Seria sem dúvida merecido. Eu só quero dizer que é assim que se começa a primeira gala do Got Talent de Portugal. É assim. Espetacular. Quando eu acho que vocês já não podem surpreender mais, eu não sei onde é que isto vai parar. A sério. Eu quero ver. Porque, realmente, vocês, de cada vez que pisam o palco, é... É uma onda de surpresas, de ainda maior qualidade. É incrível aquilo que vocês fazem. E o vosso talento devia ser reconhecido pelo mundo inteiro. Seria muito merecido. Parabéns. Muito obrigado. Tochas, e a ti? Convenceram-te dos 45 semifinalistas? São fortes candidatos a estar na final? Eu achei que esta atuação, para mim, teve um problema. E tal. É que é curto. Eu estava a curtir o Esmen. Mas é mesmo. Não é? É que, a sério, a sério, eu estou-vos a ver, e aquilo que a Sofia estava a dizer, que o reconhecimento pelo mundo é uma questão de tempo. Não é se vão ter ou não. É só uma questão de tempo. Que vão lá chegar. Que isto é incrível. E, ainda por cima, vocês mostram capacidade. Vocês vão conseguir fazer um espetáculo só os quatro. Dançam uns, dançam todos, são os quatro juntos. É incrível. E mostram uma coisa muito importante. Só talento não chega. É preciso trabalho. Há muita gente que tem talento. E vocês mostram talento mais trabalho da atuação de hoje, que foi extraordinária, magnífica. É assim que se começa. E se não vão à final... Muito obrigado. É injusto! É injusto! Bom, 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 bom! Comentários fantásticos por parte do júri. Agora é consigo aí em casa. 760 10 20 01. Sim, sim. É para marcar no seu telefone o número que têm de ligar se quiser que os Soul Fusion fiquem então entre os favoritos da noite. Eles querem muito seguir em frente nesta competição, mas precisam do seu voto. É o 760 10 20 01 para votar no Soul Fusion! É verdade! É verdade! É verdade!